Olá, bom dia! Até onde é que vamos hoje? Alguém adivinha? Bom, agora vamos ser ultrapassados que o pessoal aqui está cheio de pressa e nós como vamos numa forma de passeio vamos passear, vamos aqui a um sítio interessante já devem estar a adivinhar, estamos a chegar praticamente já viram onde é que nós estamos? Estamos a 100 metros do quê? Do Morgado da Torre hoje vamos fazer uma visita à adega vamos ver as novidades, já ouvi que há novidades este ano bastante interessante nós vamos buscar um branco bastante interessante e um rosé, que é o normal lá para casa um nós já fizemos o vídeo, outro já fizemos o branco já fizemos vários vídeos, mas nenhum na adega quinta do Morgado da Torre o que fizemos foi de outras quintas fizemos de outra da mesma variedade e esta variedade que vamos à procura é bastante interessante vamos ver o que é que conseguimos fazer e hoje vamos dar aqui uma voltinha se tramei muito, pois é perfeitamente normal que nós fomos um bocado nervosos aqui com a coisa ainda não temos a prática mas pronto então vamos lá dar uma voltinha pessoal epá, só levantamos pó só levantamos pó cá para a zona só levantamos pó cá para a zona agora vamos dar uma voltinha, um passeiozinho e vamos ver se conseguimos dar-vos algumas novidades cá do sítio ou vamos filmar um a bater-me, também podia ser giro não, por acaso não bateu não bateu, ia batendo, mas não bateu então estamos aqui na quinta do Morgado da Torre vimos fazer uma voltinha bom, um faz marcha atrás e o outro a armada em vedete mas pronto, cá estamos nós e não temos nada a ver com isso este é o nosso passeio hoje hoje vamos dar uma voltinha sim, para não ser sempre o mesmo se calhar vocês já viram anteriormente fotografias daqui já foram tiradas já viemos cá buscar qualquer coisita provavelmente foi na... olha, foi quando eu fiz o aniversário foi em janeiro, em janeiro estivemos cá também e aí se calhar levamos mais umas coisinhas diferentes desta vez vimos só mesmo para passear não sei se repararam quando estávamos a chegar cá bastante arvorezinhas de fruto muito bom dia já está a gravar olá meninos hoje viemos aqui às compras acho que vocês já sabem onde é que nós estamos no anterior momento disso viemos buscar uma caixinha uma caixinha de duas variedades bastante deficientes uma, nós já fizemos o... o reit bastante bom bastante agradável estamos a falar do rosé o mito como já tínhamos falado anteriormente este é muito bom hoje viemos buscar outro bastante interessante novidade para nós embora já esteja pelo terceiro ano consecutivo no mercado é o terceiro ano no mercado mas connosco vai ser a primeira vez que o vamos beber bom estão a ver onde é que estamos? então pronto provavelmente o vídeo irá sair um dia deste um dia deste muito em breve e estamos aqui na adega do morgado da torre em Portimão então vamos dar uma voltinha estão a ver aqui as arvorezinhas de fruto e isto são sabem o quê? o que é que isto é? são laranjeiras não é? então pronto vamos passear vamos ficar por aqui vamos lá ok Ok. Vamos lá. Vamos continuar a andar para a frente e vamos ver aqui umas ânforas. Vamos lá. 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 Vamos lá.